Fala pessoal, todos bem aí? Aproveitando, estou esperando ainda para sair para o treino, responder se der mais algumas perguntas. Então vamos lá, Betatube mandou, referente ao violão epifone DR100. Esse violão é uma porcaria, violão mal construído, nem regulado, as cordas ficam baixas, muito desconfortável. Embora não seja uma dúvida explícita, eu acho que é um ponto que vale mencionar, porque eu já vi isso em alguns instrumentos. Assim como nesse epifone, já vi isso, se eu não me engano, em um Eagle e nos Tajimas Dalas. O que acontece? Eu vou pegar aqui, como exemplo, o meu maço de cigarro, só para vocês terem uma referência. Imagina que isso aqui é o cavalete de lado e fazendo o papel do rastilho, está esse plastiquinho aqui. Então o cavalete está aqui, e o rastilho está aqui, saindo. Aí você vai regular o seu instrumento, o luthier, ou você mesmo, vai baixar esse rastilho e vai chegar uma hora que ele está no limite do cavalete e não tem mais para onde ir e a corda está alta. Então você começa a ter que usinar o cavalete. Já fiz isso muitas vezes? Já fiz isso algumas vezes, não é frequente porque altera a originalidade do instrumento. Então você acaba tendo que baixar a altura do cavalete e aí você pode puxar esse rastilho um pouco mais para baixo. Quais as vantagens? Você chega na ação de cordas que você deseja e a desvantagem é, além de alterar a originalidade do instrumento, você pode deixar a corda tão baixa que ela não vai dar pressão correta no rastilho e aí comprometa um pouco o som elétrico. Então isso tem que ser feito com muito critério e aos poucos. Você faz tudo aos poucos para não ter o risco de comer mais do que precisa de madeira. Dependendo do caso, você talvez tenha que refazer os furos para pôr os pinos, depende muito de cada cavalete. Mas esse epifone é um que isso poderia ser feito. Os Tajimas Dalas, com relação dos mais antigos, dos primeirões, o cavalete vem bem alto. Eu sinto exatamente a mesma coisa, eu já tive dois Tajimas Dalas, que as cordas eram um pouco altas. O Crafter que eu tinha, eu fiz isso, por exemplo, para deixar as cordas coladas, porque eu queria ele mais com ação de guitarra que de violão. Então, Betatube, obrigado aí pelo seu... Não vou chamar de questionamento, mas me possibilitou falar sobre isso. Espero que tenha te dado uma luz, caso você queira mexer no seu violão e tentar deixá-lo confortável. Porque eu acho um violão extremamente confortável, em termos de medidas de braço e afins. Mas se a corda está alta e não tem mais para onde descer, talvez seja esse o caminho a ser adotado. Tá bom? Um abraço e até o próximo.